Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, vou levar vocês com a gente no nosso dia Gente, eu já tô pensando em ir lá no shopping, fazer uns pincers assim na orelha, pra eu ver como vai ficar Na verdade, eu queria fazer nas duas, só que eu acho que eu vou fazer em uma primeiro e depois a outra Porque caso, né, eu não goste e tudo mais, eu tô com medo também do valor, queria ver quanto que custa, né, pra fazer Já tem uns dias que eu tô pensando em fazer, tem um furo que é aqui, gente, eu esqueci agora o nome dele Parece que ele é meio analgésico, pra quem sofre de enxaqueca, não é nada comprovado ainda cientificamente, sabe Mas eu vi algumas pessoas falando, né, vi matérias no Google também E é isso, fica bonitinho, né, gente, dá um charmezinho, daí eu queria comprar uns outros brinquinhos pra eu usar Olha o Lourenço atrás, olha isso As ideias, né, daí eles se jogam no chão Mas é isso, daí eu vou levando vocês com a gente, hoje também estão finalizando lá no terreno Ah, é, hoje também eu queria ir lá no terreno, hein Ah, a gente tem que ir lá buscar uma coisa também, né amor Vamos ver se a gente vai também, gente Tem que levar o Lourenço hoje na natação, não tô achando nem pra fazer E aí chegou uma coisa lá no terreno, que depois eu explico pra vocês o que que é Mas, enfim, vou levando vocês aí com a gente, vou começar aqui fazendo o almoço, já vou preparar que são 10 horas Que aí a gente consegue sair rapidinho, ir lá e voltar e talvez dá pra ir no terreno É isso, gente, não esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal também se você estiver chegando agora Minha sobrancelha ainda tá assim, ó, brilhando, porque tá com a vaselina, né Mas é isso, acompanha a gente também lá no Instagram, tá bom, acho que é bem pertinho E vem com a gente Vamos começar a fazer a comida E, gente, olha, esse franguinho já tá temperado, que é, temperou, acho que é antes de ontem Aí eu só vou colocar aqui um shoyu e esse aqui, ó, pra dar um gostinho, mostarda Eu vou fazer ele no forno, junto com batata, ó, vou descascar ali Vai ter dois tipos de batata hoje, né Baroa, nós vamos fazer também Nossa, ela estraga muito rápido, né A gente comprou ontem, antes de ontem Ela tava clarinha, gente, olha como é que ela já tá Aqui, estraga muito rápido Ah, ontem foi tão bom, você pode fazer o almoço É, ontem a gente não fez o almoço, porque a gente saiu, né Daí hoje volta a rotina de novo E aí eu vou temperar aqui Aí vou picar Uma batatinha só pra... Que eu não como a baroa, né Mas aí o Rian, todo mundo com Rian, Rian da tá falando de mim Lorenzo come Aí minha sogra vai descascar aqui A baroa, picar, né E aí depois descascar esses aqui também Pra gente pôr no forno Ah, amor, você vai cozinhar feijão, amor? Tem que cozinhar feijão hoje também E é isso, bora ir com a gente Chega Oh, here you are Face to face in this treasure bar Another closet I am going places Makes me laugh About the irony of everything I like the way you're thinking I don't really care about the music on the dance floor I don't really mind All the smoke is in the bathroom I don't care at all I do a many music on the dance floor Baby, you got my attention eu sou eu e já cozinhei catei feijão na verdade é para cozinhar e coloquei um pouquinho aqui de azeite gente olha para colocar o frango para comer ficou fica bonito vendo e aí eu acho que precisa fazer arroz aqui ó ou se eu tempero ele vou ver que eu faço faço um é porque ele rende mais um pouquinho que a gente come esse né que eu vou ficar fazendo novo aí vai ficando esse é para trás e não come muito arroz daí que eu tô vivendo aguinha para pôr aqui no feijão coloquei os outros e caldinho e aí a minha sogra já tá acabando ainda mais no calor né não sei a gente procura comer umas coisinhas mais leve né eu vou colocar aqui vou colocar batata de coco para assar daí acho que que eu vou colocar um papel no meio também para ser mais rápido né colocar aqui ó eu coloquei a batata aqui ó e aí eu vou pegar um gostinho de tempero e vou colocar aqui no meio e não só subir e fica a hora e como ficou bonito já tô usando tabuleiro maior tá vendo faz muita falta a gente os nossos era muito pequenininho era ainda de quando a gente casou né eles tabuleiro do primeiro jogo de panela que a gente teve depois a gente vai comprando mais um assim maiorzinho acho que salva a vida vou colocar aqui vou colocar aqui a água quente e já vou para cozinhar não vou nem deixar de molho não vai dar tempo eu coloquei as folhinhas de louro tá fazendo filho é uma o que que tá fazendo terra falou que é bagunça gente aí e aí eu vou ali fazer bagunça eu vou também ai nós tem que levar a terra essa terra do terreno gente já pegou a terra de lá é boa cara ela é bem escurinha né mas parece que agora tá claro ah não mas tá bem vermelhinha mas é mais escuro do que a que eu peguei ele ainda tá aqui embaixo é o a as 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 a o o as as a as 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 o as A panela tá começando a pegar pressão, né? Eu vou temperar aqui a batata. A panela tá começando a pegar pressão, né? Aqui eu vou fazer um arroz temperado, olha só, eu coloquei o bacon, calabresa e cebola, gente. Daí agora eu vou colocar milho, azeitona e vou colocar esse arroz aqui, ó. É um arroz que ainda tinha com galinhada e um arroz normal. Aqui já fritou bastante, tá vendo? Eu vou colocar o milho. A batata barou, cozinhou muito, gente, olha, ficou quase um purêzinho de batata. E o feijão acabei de desligar, acho que ele já tá bom. Daí aqui, olha, já deixei tudo separado pra colocar. Não vou pôr a latinha toda, porque é muita coisa, né? Aí já vou começar a colocar. E aí já vou colocar o arroz. Olha só, cresce que rende, vai um monte de coisinha, né? Gente, fica um arroz muito bom, por sério. E os confeccionados. Tem até tempo que eu não fazia ele aqui. Olhem como ficou. A carne com a batata. Ficou muito bonito, né, gente? Adorei. Daí aqui a batatinha e o arroz, ó. Ficou assim. E aí tinha feijão. Eu tava esquentando, mas é tipo se precisar pra noite. Esquentando não, cozinhando. Inclusive ainda não tá bom. Tirei pra ver, vou deixar mais uns 10 minutinhos. E é isso. Agora vamos almoçar. Pós-almoço por aqui. Olha, gente. A Yavin me deu um trato aqui no fogão. Lavou as lucinhas. Aqui as comidas, né, que sobrou. Acho que isso aqui é feijão, né? Vai ser pra refogar amanhã. Que eu já deixei uma quantidade maior. Esse aqui é os feijões já assim, ó. Nas porçõezinhas pra gente poder congelar, né? E aí aqui ela limpou o fogão, lavou as bolsinhas. E aí eu vou fazer esse aqui, ó. Sorvete. Vamos ver. É só bater com leite, gente. Leite gelado. E esse aqui. Antes, eu não sei se vocês já viram, mas minha mãe, ela tinha... Eu não sei se é máquina que fala, mas era um negócio de fazer sorvete. Daí o que eu fazia? Eu batia esse líquido e colocava dentro da máquina de fazer sorvete. Era uma máquina, gente, que ela tinha um... Esse negócio dela aqui, ó. A gente congelava ele. E aí colocava o líquido. Ela ia fazendo assim, ia virando sorvete mesmo, sabe? Eu nem sei o que a gente fez com essa máquina. Mas como a gente não tem, eu vou só bater e colocar no congelador. Vamos ver se vai ficar bom. Aí eu deixei o sorvete no congelador, né? Pra ele ficar gelado. Ó, o sorvete, o leite. Porque aí, olha, 400ml de leite gelado. E aí colocar esse e bater na batedeira. Então, vou fazer. Vocês já fizeram desse sorvete? Vai eu, gente. Tentar fazer mais uma coisa. Já tô aqui, vai ver se vai dar. Não, ela sei que tá me dando. Pode ir, dá licença. É, exatamente, tá a receita. Vou colocar aqui, ó, o líquido todo. Gente, é só bater, cara. É só bater, entendeu? Não. E aqui, ó, o leite gelado. As 400ml. E só. Agora é só bater. Tem que bater... Deixa eu ver, quanto tempo? Bata na velocidade mínima durante um minuto. E depois... Mata a encrenada. Hã? Mata a encrenada. E depois quatro minutos. Bater 50 segundos já tá errado. Nossa, tá doido. É, esqueci. Ah, tá. Eu bati um minuto na velocidade mínima e agora é quatro na velocidade máxima, gente. Prontinho, gente. Nossa, a câmera acabou de cair no chão. Gente, não tô conseguindo nem falar. Olha isso, achei que tá tremendo. Ai, porque, meu Deus, tudo que a gente não pode é extrair essa câmera agora. Vocês não acreditam? Nossa, eu fui colocar ela no negócio, aí... Caiu. Olha como fica a textura, gente. Vou virar aqui agora e vou pra congelar. Bem simples, né? Tinha nem como dar errado. Daí agora a gente coloca pra congelar quatro horas no freezer. E pronto. E depois já pode comer. Viemos aqui no terreno que a gente queria tirar uma foto, mas olha isso, deu ruim, né? Ah, tá pra tirar o tempo até... Ah, tá. No meio da chuva? Sem sal agora. Nossa. Porque eles terminaram. Nem vai dar pra mostrar pra vocês também, porque se abre aqui, chove, molha tudo. Não dá pra... Nossa, molha muito aqui. Ainda bem que não faz barro, né, gente? Olha só. Ai, não dá pra ver nada, gente. Vamos ter que vir outro dia mostrar pra vocês. Dá, não. Tô cheio de negócio. Aí, dá pra ver mais ou menos. Vamos ter encontro. Um? Tem um raio? Um raio. Ah, tanto que a máquina desceu por aqui, né? Nada onde vem, mas nada fica do coitinho. É. Desce lá, limpa o vídeo. Podia ter um limpador aqui, né? Não, lateral. Calma aí, eu vou descer o vídeo rapidão. E aí, quando a gente vier tirar a foto, a gente mostra o melhor pra vocês. Desce o vídeo rapidão, só. Olha lá, gente. Agora é a rampa. A rampa pra subir e a gente fica no reto. Ih, molhou. Tá chovendo, tipo, muito. Não dá nem pra abrir rapidão, sabe? Mas amanhã a gente vai ver se vem tirar a foto. Porque a gente quer tirar a foto de cada etapa. Então a gente quer muito tirar a foto dessa etapa. Por quê? Eles já vão tampar, gente. Cercar todo o terreno. Aí não dá pra tirar foto, né? Então a gente quer tirar antes deles fazerem isso. E outra coisinha. Agora a terraplanagem foi finalizada, né? Não entra mais máquina agora. Ah, tem a piscina. É. Eles não furaram a piscina. Não. E até perguntaram de novo. Vai se aquele que vai furar quase. Se aquele que vai furar depois. É. Aí é com eles, né? Agora. Não furou a piscina. Vai, gente. Vai ter que, de novo, vir a máquina depois furar a menor. E aí é o planejamento deles. E com certeza a terra da piscina deve aproveitar, né? É. Pode ser. Porque tem que aproveitar, né? Porque nós temos aqui de novo. Pagar de novo, né? Que ainda poderia ter pago de uma vez, né? O caminhão pra tirar. Eu acho que deve aproveitar a terra da piscina. Enfim. Daí agora a gente pegou aqui a encomenda que eu vou ler pra vocês. Em casa a gente vai abrir. Andou um pouquinho de lá. E a gente vai passar um pouquinho na... A coisa daquela de lá. Ah, é. É. Ali eles jogaram a terra. Eles tinham jogado a terra de lá. E aí a gente vai passar na escola também agora. Né? Então é isso. Chegamos em casa. Já matriculamos lá, meus bebês, na escola. Toma aqui, ó. É, o brinquedo dele. Comprou uma camisa lá de escola. Fala pra poder ir na escola. Tem nada. Uma blusa branca. Pelo menos as mangas fritas. Traz aqui, deixa eu montar. Azul na minha época. É? Hum. Agora é preto. E daqui a pouco ela vai que... É seis horas agora, mas a aula é só sete. Ela já pode começar. Deixa eu ver, filho. Que que é isso aí que sua mãe comprou pra você? Como que você tem isso aí? Que que você comeu pra ter isso aqui? E ela tá super empolgada, gente, pra ir. É, ela já tava ansiosa falando assim. Fica perguntando a gente, né? Aham. Já tá pra ir hoje? Já tá que já pode ir hoje? Ela tá... Tipo igual a dona falou. Ela adora. Igual a moça falou. Que hoje pode ser que vá pouca gente. Porque é carnaval. E eu... Ih, fica o recesso inteiro. Ela falou? Você não perguntou, né? É, quando volta, né? É. Deve voltar... É, deve voltar só a quarta-feira. É melhor ela perguntar se a semana inteira... Pega lá pro papai ver. E vão abrir, gente, a caixinha. É, pra vocês verem o que que... Ah, você não trouxe a caixona, né? Não, é mesmo. Bota a caixa. Verdade. Abre aí. Depois é um modificio. E aí, pergunta a ela depois se é só na outra semana ou se na quarta. É. Porque a escola precisa ficar uma semana em recesso. Isso, deve ficar uma semana. É, talvez só na outra semana. Pode ser. Deve ficar. Normalmente fica, né? Caramba. Olha isso aqui, gente. Olha o que vamos ter. Calma aí. Deixa a mamãe ver o que que é primeiro. Nem nós não tá sabendo o que que é. Calma aí. Calma aí. Acho que ela tá guardada aqui dentro. Nossa, amor. Que doido. É uma câmera, gente. Rimbo. Vocês acreditam nisso? Olha isso aqui. Deixa eu virar aqui a câmera, pera aí. Ih, gente, ligamos. A gente queria ligar aqui pra mostrar pra vocês ligado. 4K, velho. Sério? É. Grava em 4K? Aqui? Tá gravando em 4K? Ah, é. Ah, mas por que que tá virado? Por que que ele virou? Claro, porque você grava assim, velho. Assim? É. Não, ela tem que virar aqui pra mim, né? Não, acho que você não vê a imagem, não. Sério? Uhum. Ah, grava assim, então? Tipo a GoPro. Tipo a GoPro. É, porque a GoPro você não grava, né? Como põe pra gravar? Será que é aqui? É. Será que é nesse? Não, aí foto. Ah, foto. Aí é o modo. Tá, e aí? Aí, aí. Uhum. Eu tô gravando. E aí, gente? Vamos ver a diferença que é gravando com ela. Hello. Ela acompanha? Gente, eu vou contar a história dela pra vocês. Hã? Acho que ela acompanha. Acompanha? Tipo, se você balançar, ela continua. Ah, sim. Ela não balança muito, tá vendo? Acho que é pra aí dar estabilidade, né? Estabilizada. Nossa, olha. A imagem? A gente tira o cartão pra ver como ficou. Não, dá. 78 minutos o cartão. Bastante. Mas não tem como ver aqui, né? Eu acho. Igual as nossas que a gente consegue ver, né? Dá o play. Tem em touchscreen, ó? Tem, ó. No, sério? Uhum. Desse tamanho. Com touchscreen. Onde será? A gente vai ter que ver no YouTube o que como ficou. Gente, vamos explicar. O que rolou dessa câmera. Vou deixar ela aqui carregando. Como desliga, sim? É. Perfeito? Não, era no outro. Ah, de quê? É, esse aí. Sério? Perto, segura. Obrigado, né? A tacola. Ah, daí ela trava o negócio. Já não mexe mais. Então, gente, essa câmera foi o pai do jeito que mandou pra gente. É, que meu pai... Eu sou o Lorenzo. Deixa fechado, filho. Olha só. Ele tá numa teia, né? Tá. Sua ela. Melzinho, né? Querendo que a Mel saia. Não, quer que ela saia pra ele abrir. Não, não pode apoiar, não. Agora você tá bem cuidadinho, né? Então, resumindo. Meu pai, ele mexe lá com umas catilhas, faz trocas, pega uma coisa, troca por outra. E aí ele fez umas trocas lá, que aí ele pegou essa câmera. Aí ele me mandou uma foto. Gente, você quer uma câmera? Será que te interessa? Aí ele mandou uma foto. Ah, é legal. Nunca tinha visto dessa, né? Sim, ainda mais que ela é pequenininha, né? É importante. Fala, como vocês gravam aí, mexem com as gravações, vocês querem essa câmera. Eu falei, ah, pode ser, pode mandar aí. Aí depois eu vou ver lá quanto que ela custou pra ele, quanto que saiu pra ele, se era só troca. Sim, exatamente. Pra ver quanto que ficou. Sei que aí ele pegou e mandou pra mim. Falei, ah, pode mandar, pai, que a gente vai querer sim. Aí ele também carregando ela pra ser mais uma opção aí pra gravar, né? Gente, a gente achou ela muito legal, né? A gente tá carregando. Cara, muito diferente, né, mãe? A gente nunca tinha visto. Ela é bem portátil, bem pequenininha. E aí a gente tá louco pra ver a qualidade, né? Tipo, de áudio, de imagem. Pra gente, quando for sair, conseguir levar ela, sabe? Pra ser mais prático. Porque essa daqui, ela é um pouco grande. Então, a outra é menorzinha, né? E aí, nossa, a gente ficou muito feliz e muito grato, né? Tá doido. Apresentar-se aí, né? Apresentar-se. Sim. Gravar na obra, você pega. Não, verdade. E aí é isso. E assim, carregar, a gente vai ver direitinho, né? Daí a gente tenta colocar aqui algum vídeo, se já der, né? Da qualidade dela, pra vocês verem. Pra vocês verem como é. E é isso. Acabou que a Yasmin desistiu de hoje, gente. Por causa do cabelo dela. Ela falou que queria passar progressiva. Mas eu achei que ela tava gostando dele cacheado, né? Eu falei com ela. Aí depois eu passo nela amanhã. Também hoje a moça falou que não ia quase ninguém. Tá chovendo também. Tá chovendo muito e carnaval. Carnaval, exatamente. Muita gente não já tinha falado se não ia e sexta no carnaval à noite. É, se bobear ia ser só ela, né? Né? Verdade. Ainda mais com chuva. E é isso. A gente vai gravando um pouquinho mais aí da nossa tarde. Vai tomar café. Já é noite por aqui. E eu vou mostrar pra vocês como que ficou o sorvete. Confesso que a gente já comeu na hora. Eu até esqueci de gravar, gente. Pra vocês. Mas todo mundo já comeu. Peraí que eu vou abrir. Olhem só. Que já tá quase acabando. E deu certo. Tá vendo? Ó. Fica bem firminho. Olha que delícia. Só que ele fica bem diferente, sabe? Do sorvete de sorveteria, né? Fica um pouco diferente, assim, a textura. Mas, gente, fica muito bom. E de vários sabores, né? Comentem aqui se vocês já fizeram esse sorvete. Hum. Todo mundo amou. Inclusive, peguei até mais um pedacinho. Mas ficou muito bom. Eu acho que rendeu um litro, gente. Pessoal, essa vasilha aqui, eu acho que ela é um litro. Olha lá, um litro e 770. É, acho que rendeu um litro. Ficou muito bom. E aí, no meu Instagram, eu mostrei pra vocês. Eu recebi perguntas se pode fazer no liquidificador. E eu acho que não pode fazer no liquidificador, gente. Porque na batedeira ele pega uma consistência, né? No liquidificador, acho que ele não vai pegar a mesma consistência. Pelo menos muitas de vocês falaram comigo lá no Instagram que ele não dá certo no liquidificador. Só na batedeira mesmo, né? E aí, é isso. Graças a Deus deu certo essa vez. Também puderam, né? Era só bater tudo. E aí, outra coisa também. Ele descongela mais rápido do que os sorvetes normais também, sabe? Ai, vou voltar ele pra geladeira. Mas, gente, ficou muito bom. Minha sogra comeu, o Gê comeu. Todo mundo comeu. O Lorenos também amou. E é isso. Depois a gente compra um outro sabor pra fazer. Tem meninas também. Ui, quebrou o negócio. Tem meninas também que falaram que incrementam com frutas. É uma boa ideia também, né? Incrementar com frutinha. Mas é isso. Deu super certo. Podem fazer. Gente, eu tô aqui novamente, né? Encerrando o vídeo. Tô terminando aqui de editar. Espero que vocês tenham gostado aí de passar mais esse dia com a gente. Temos uma novidade aí pra gravar os vídeos do canal. Acabou que eu nem coloquei a parte que a gente gravou com ela. Porque ficou uma parte muito pequena. E aí um dia a gente vai começar um vídeo aí gravando já com essa outra câmera. Pra vocês verem a diferença. Aí eu aviso aqui. Pra ver se vocês notaram a diferença. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. A palavra-chave vai ser sorvete. Dessa vez a gente, a Dani, fez uma receita que deu certo, né? O sorvete. Mas não tinha como dar errado. Só misturar leite e pó. Tinha como você conseguir fazer errado. Não. Só se você deixasse no forno, né? O lugar da geladeira. Mas enfim, é isso aí. Até amanhã nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Ficou bom? Ficou gostoso? Fica gostoso. Até amanhã nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Um big beijão. Tchau. 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 Tchau.